Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo, mais um vídeo pequeno, que eu gosto de fazer vídeo pequeno E vou usar esse limpador aconchego, gente Eu não usei esse, então vou usar dessa cor porque eu quero usar aquele meu corante novo que eu comprei, gente Então eu vou usar esse por aconchego Aqui também a soda, duas colheres que equivalem a 40 gramas de soda 100 ml de óleo novo, 50 ml de água para dissolver a soda Aqui eu tenho álcool 70, que eu vou usar 100 ml E o bicarbonato, que eu vou usar 50 gramas, gente E a água? E a água aqui já tem 4,5 litros de água aqui dentro, dessa bacia Então, vou colocar aqui logo o bicarbonato para ir dissolvendo Ó, ele dissolve com facilidade, gente Ó, ele já está criando uns gruminhos aqui, mas dissolve muito bem ele Ó, enquanto vai dissolvendo aí, eu vou aqui fazer aqui, ó Botar minha água aqui na soda para ir dissolvendo Vou colocar minha máscara agora também Vou mexer até para dissolver todinha aqui, ó Ó, eu gosto de fazer receitinha pequena, gente Porque é bem fácil, é bem rápido de fazer A receita grande não, demora mais E hoje eu vou levar só até o ponto de vela também Porque é mais rápido também Ó, agora eu vou colocar para lá Vou colocar aqui o óleo E vou botar aqui na mesma vasilha o álcool É 100 ml também 100 ml de álcool 100 ml de óleo E agora eu vou misturar aqui E depois eu coloco a soda aqui dentro Mexer bastante aqui Pessoal, eu tinha até uns beijos para mandar hoje Mas eu estou gravando muito apressado Então, vou deixar para outro dia Mas eu tenho uma lista ali já Continue mandando de onde vocês estão me assistindo Porque eu quero ver até onde meu vídeo está chegando É porque hoje eu estou muito apressada mesmo Mas não deu para me falar aqui Terminar aqui dissolver a soda Pronto, já dissolveu todinha Aí eu vou colocando aqui Hoje só até ponto de vela Porque é mais rápido também Ó, já mudou a cor Olha só, gente Como é bem rapidinho Tá todo espumando já Muito, muito rápido Eu gosto muito de fazer desse jeito aqui Ó, tá vendo? Muito bom Mas eu vou mexer mais um pouquinho aqui Aí é só jogar ali na bacia E é rapidinho faz, gente É muito bom fazer assim Dessa maneira Ó, agora eu vou Colocar aqui na minha bacia Tem que mexer bastante Aí eu tenho que aproveitar aqui Da Da vasilha aqui também E agora é só mexer bem aqui Para encorpar bem o sabor Olha como já espuma, gente Olha só Que maravilha Já espuma bastante mesmo Agora eu vou colocar aqui O meu limpador Pré-fumado, gente É muito cheiroso, gente Muito cheirosinho Agora eu vou procurar logo Vou botar logo O corante Para vocês verem O corante violeta, gente Que eu vou usar Eu comprei Agora há pouco Olha só Que bonito, gente Que fica Que lindo Pessoal É lindo demais Tá bonito aí na câmera? Tá bonito O câmera aí Ele não gosta Eu gosto de muita cor Mas Mas o câmera gostou Dessa cor Olha só Que lindo, gente Olha Tá bonito aí, câmera? Tá Olha a transparência, gente Fica muito lindo Aí como sempre Eu gosto de mostrar para vocês O meu sabão No outro dia Então No outro dia Eu volto Para mostrar para vocês Bonitinho Aqui como é que ele está Mas já está lindo já, gente Ó Que lindo Então Vamos até Daqui umas 12 horas Pronto, pessoal Voltei para mostrar Essa lindeza Para vocês Olha só Que lindo Esse violeta Olha Que lindo, gente Tá tão cheiroso Para ter limpador Lá E agora Vou mostrar aqui A consistência Para vocês Mas olha Eu coloquei mais uma colher de sal Para ficar dessa consistência Viu, gente Olha só Tá bem grosso Olha que cor linda, gente Eu acho muito lindo O violeta Olha Olha que cor maravilhosa, gente E a grossura que tá Linda 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 Esse sabão E mais Olha só Que lindo, gente Amei E tá bem Não dá para ver Nessa bacia Mas olha só Mostra aqui, câmera Olha Como tá transparente Tá dando para ver a colher Tá Viu É porque a bracia Ela é mais grossa Não dá para ver a transparência Aquela outra Mais fininha Menor Ela dá para ver Toda a transparência Mas tá muito lindo, gente Espero muito Que vocês tenham gostado O câmera tá aqui Querendo que eu bote Num litro Para vocês olharem Então Vou colocar aqui Esse litro aqui Mas Não é Não pode botar assim Em litro Pete Assim Termina Não Porque ele quebra a boca Todinha A soda Quebra a boca Das garrafinhas Assim Só depois de 21 dias Que pode colocar Que não quebra Porque se botar agora Assim Eu vou colocar Mas depois eu vou tirar Porque ele Quebra a boca Do frasco É só para vocês Verem mesmo A transparência dele O sabão Gente, é muito bonito Essa cor Tá dando para ver aí Câmera Tá lindo Olha que cor linda Gente E a transparência Maravilhosa Olha que cor maravilhosa Gente Bom Olha Lindo Gente Muito lindo Sabão maravilhoso Faz que vocês vão gostar Demais Se vocês acharem Essa violeta Assim É muito lindo Muito bonito Então é isso pessoal Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostar Deixa aquele joinha Se for novo Ou nova Tá chegando agora Se inscreva no canal Porque tem Tá cheio De receitinha Maravilhosa De economia doméstica Muito boa Porque as coisas Tá muito caras A gente tem que fazer A nossa economia Pessoal Então Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo